Então bora lá, bora falar sobre Toro Amor e Trovão Falar sobre como é que foi esse filme, será que foi bom, será que não foi? Então, meu, é um filme que realmente vai dividir muitas, mas muitas opiniões mesmo Não é um filme que vai agradar todo mundo E Lucas, esse filme agradou você? Cara, agradou até certo ponto E eu vou te explicar um pouco melhor o que foi que me agradou e o que foi que não me agradou Mas, antes de tudo, é importante reforçar que a ideia do filme é exatamente aquilo que você já ouviu Cara, é um filme de comédia É um filme de comédia que tem um pouco de ação Tem um pouco de ação É, um pouco de ação Não vou falar que tem muita ação não, porque realmente não tem muita Mas as cenas de ação, hum, faz valer Faz valer muito, né? Mas, cara, é um filme de comédia É um filme de comédia que eles trabalham uma história por trás Só que a premissa do filme, a ideia do filme Pô, era uma ideia genial, cara Porque, para e pensa O Gore, você já sabe disso, não é nenhum spoiler, né? O Gore, ele tá indo pra matar os deuses Porque, de alguma forma, ele sofreu pela falta dos deuses Então, ele tá indo pra matar os deuses Então, olha a ideia do filme É um cara que sofreu com a falta dos deuses, indo atrás de cada um dos deuses A ideia era que esses deuses sofressem por não ter ouvido as preces das pessoas que precisavam deles Então, meu, seria um filme com a ideia de perder pessoas, perder coisas Sobre consequências Consequências de você não ter ouvido as preces De você não ter feito nada Consequências de você ter feito algo Então, era pra ser um filme de consequências Era pra ser um filme de perda Era pra ser um filme de conexão, né? E não foi bem isso Pelo menos eu não percebi É um filme que fala muito sobre amor Fala muito sobre amor Mas não é um filme que se aprofunda em qual é o poder do amor A força do amor É basicamente o que você tá disposto a fazer por amor É o que você tá disposto a fazer por amor E eles colocam comédia no meio Pra fazer com que seja algo mais leve E aí foi onde pegou Gente, aí foi onde me pegou Porque, pra mim, eles passaram muito do ponto Muito do ponto Porque eles pegaram coisas que eram grandes Coisas que deveriam ser sérias Sabe? Momentos que você fala assim Não, calma aí Agora é hora da gente realmente sentar Falar sobre essa situação Porque é um assunto sério Opa, não, calma aí A gente não tá na presença de qualquer pessoa A gente tá na presença de fulano, de tal Não é hora de piada É hora da gente encarar a situação de forma séria E não é isso que rola Rola piada com tudo e com qualquer coisa E acaba tirando o peso que deveria ter Sabe? Então, por exemplo Pô, os deuses Cara, os deuses Quando eu imaginei essa cena na minha cabeça Deles chegando no panteão dos deuses Caraca, Veseus Hércules Aquele monte de deuses Todo mundo junto no mesmo lugar Nossa senhora Pra mim Ia ser uma cena assim Incrível Mas eles trouxeram, cara Uma pegada Cômica pra situação Que fez com que O título De Deus Se reduzisse A nada A coisas Bestas Fúteis Sabe? E meu Isso me pegou Não é nem só isso Mas é em vários momentos Que você tipo Imagina de que caramba Não Que momento sério Caraca Que mensagem Que coisa legal E aí do nada Uma piadinha vem Estraga tudo E aí você Não Beleza Tudo bem Foi só um alívio Cômico E tudo mais E aí chega um outro Determinado momento Que você tipo Putz Não Agora realmente É um momento A coisa vai acontecer E aí do nada Vem uma piadinha E estraga de novo Com tudo E eu vivi Uma montanha russa Cara De emoções Durante o filme Porque em vários momentos Eu fiquei tipo Caraca mano Que legal Que mensagem bacana Nossa Que momento Legal E aí do nada Vinha uma piadinha Ou alguém Alguma coisa E tipo Jogava Essa situação no chão E isso fez Com que eu não esperasse Mais do filme Porque eu ficava tipo Ah eles vão trazer Uma piadinha Alguma coisa Para estragar o momento Quer ver? E aí chegava E realmente Eles traziam uma piadinha Alguma coisa E isso estragava o momento Então Cara Isso foi um ponto Que me pegou De verdade De verdade mesmo Outra coisa O filme Para mim Ele é muito curto Para se aprofundar Em cada história E em cada arco Meu Você tem arcos importantes Como o da Valkyria Como o da Jane Que acabou de chegar E são arcos que passam Muito rápido Num piscar de olhos A Jane se torna Poderosa Thor E bum Pronto A coisa já está acontecendo Ela já está fazendo isso Já está fazendo aquilo A Valkyria Ela acabou de se tornar rei Acabou né Entre aspas E pronto Ela já está saindo de Asgard Já está fazendo isso Já está fazendo aquilo E quando você menos espera Você já não sabe mais O motivo Pelo qual eles estão fazendo aquilo Eles só estão fazendo Só estão fazendo Porque precisam fazer Então você não tem Profundidade com eles Sabe Você não tem profundidade Em cada um dos personagens E você não consegue entender Muito bem A motivação deles Você só sabe O que eles estão fazendo Porque Está no roteiro Porque eles precisam fazer Então Esse foi um outro ponto Que me pegou bastante Que foi a questão De não ter muito tempo Para se aprofundar Na história De cada um deles Então não teve muito tempo E o pouco tempo Que teve Ainda estava recheado De piada Recheado de momentos cômicos Que fizeram com que A seriedade da situação Que poderia fazer Com que a gente Tipo Se conectasse De forma mais profunda Com o personagem Fosse Sabe Tudo bem Que essa daí É a pegada do Taika Era a proposta dele Para o filme do Thor E ele cumpriu muito bem Porque realmente Ele trouxe Um filme de comédia Mas não era isso Que eu gostaria de ver Não era isso Sabe Eu gostaria de ver Um pouco mais De seriedade Não precisa tirar A piada Não precisa tirar O momento cômico Não precisa Mas Dá uma segurada Dá realmente Atenção E dá espaço Para aqueles momentos Que você realmente Precisa se aprofundar Naqueles momentos sérios Que você realmente Precisa Sabe Abrir espaço Sabe qual é o único momento Realmente sério E um momento profundo É o último ato do filme E foi aí Que pra mim valeu Pra mim Valeu o filme No último ato Porque até o terceiro ato A coisa tava tipo Quando chegou no quarto ato Eu Pô Agora ficou legal Agora ficou legal Mas aí o quarto ato Acabou rapidinho Porque era o final do filme Então Valeu pra mim Quando chegou no quarto ato E valeu muito Muito Ver O gore Cara O Christian Bale Tava incrível No filme Mano Quando ele entrava em cena Você falava Mano É um vilão É um vilão E não é um vilão Porque Ele Ele Tem um espírito De vilão Ele é um vilão Porque as pessoas Julgam ele como vilão Mas O motivo Que fez O motivo Que faz Ele fazer Tudo que ele faz Durante o filme Você não consegue olhar Pra ele como vilão Você olha pra ele E você fala assim Cara Provavelmente Eu faria a mesma coisa Que você Provavelmente Eu faria a mesma coisa Então mano Pra mim foi incrível Só que não teve tempo Pô Pra você desenvolver O gore Como deveria Cara E é isso Que mais uma vez Me pegou Eles literalmente Deram na mão Do Christian Bale Um roteiro Falando assim Olha Não vai ter muito tempo Pra desenvolver teu personagem Então faz milagre E o cara fez O cara fez milagre Mas Faltou profundidade Faltou profundidade O início do filme Mano Sensacional Já traz uma pequena profundidade Aliás Uma boa profundidade Pro personagem Mas durante o filme É só Ataque 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 E a gente não vê Ele realmente Se aprofundando No sentimento dele Né Então Cara De forma geral Tipo Uma visão geral Do filme É essa Eu tô me segurando aqui Pra não contar O que que realmente Acontece no filme Né Eu vou trazer a análise Com spoilers Talvez amanhã Ou sexta-feira Tá Tá lá no canal Mas Essa daqui As minhas primeiras impressões Vai pro cinema Vai com o coração aberto Vai com a mente aberta Pra você viver Essa experiência Tá Não leva em consideração A minha opinião Por enquanto Não leva em consideração Não leva em consideração A opinião de ninguém Tá Realmente viva O seu momento Tá E aí depois Que você sair Aí sim Compartilha comigo O que que foi Que você sentiu Aí você coloca aqui Nos comentários Que eu vou amar Saber como é que foi A sua experiência Beleza Então Se você É novo aqui no canal Aproveita Se inscreve no canal Deixa aquele like Gente Pra ajudar A esse vídeo Chegar pra mais pessoas Tá E provavelmente amanhã Ou sexta-feira Tem análise Com spoilers aqui Beleza Então Um abraço pra vocês Vão ver Thor Amor e Trovão Tchau